Uma hora e cinco minutos, como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar das notícias da metrópole de Campinas. Mina Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa e de acordo com o Ministério da Saúde. Até este domingo, o Brasil somava 16 milhões, 83 mil, 258 casos da Covid-19. São 35 mil, 819 novos casos nas últimas 24 horas. O país também soma 449 mil e 68 óbitos devido à doença. No estado de São Paulo, são 3 milhões, 188 mil e 105 casos da Covid-19. Com 107 mil, 614 óbitos. Vamos agora falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha só. Na nossa região, 258 mil, 491 casos. Lembrando que a maioria dos municípios fizeram a última atualização na sexta-feira, dia 21. Inclusive, Campinas, com 99 mil, 418 casos. Hoje, ainda nós teremos aí uma atualização aqui na cidade. Sumaré, 21 mil, 218 casos. Indaiatuba, 20 mil, 968. Americana, 17 mil, 835. Santa Bárbara do Oeste, 15 mil, 757. Hortolândia, 14 mil e 80. Paulínia, 11 mil, 986. E, na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da doença. Itatiba, Valinhos, Vinhedo. Depois, aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar agora dos óbitos na RMC. São 7.812 mortes confirmadas devido à Covid-19. E Campinas, até a última sexta-feira, tinha 3.245 mortes. Sumaré, 747. Indaiatuba, 544. Americana, 537. Santa Bárbara do Oeste, 519. Oitolândia, 511. Valinhos, 288. Itatiba, 213. Paulínia, 206. Nova Odessa, 156. Montemor, 147. Cosmópolis, 135. Vinhedo, 129. Jaguariúna, 123. Arthur Nogueira, 104. E agora nós temos só 5 municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid-19. Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização da Prefeitura de Campinas, 15 óbitos na nossa cidade, 8 homens e 7 mulheres. 9 tinham mais de 60 anos e 6 menos de 60 anos. Está aí a importância da vacinação contra a Covid-19. Por falar nisso, no sábado nós tivemos o dia D, tinha uma meta de 20 mil pessoas vacinadas. Atingimos essa meta? Olha, superamos a meta. Por quê? Apesar dessa expectativa de 20 mil, nós tivemos 26 mil inscritos. E sempre a Prefeitura, ela faz esse, olha, as pessoas que vão faltar, então tinha esses 20 mil. Mais 22 mil e 800 pessoas foram imunizadas no último sábado contra a Covid-19, que foi o dia D. E o prefeito Dário Saad postou em suas redes sociais um agradecimento às equipes que trabalharam nesse dia tão importante para a nossa cidade. Em 65 pontos de vacinação, nós vacinamos quase 23 mil pessoas em 9 horas. E foi uma vacinação extremamente organizada, com hora marcada, com atendimento humanizado, atendimento profissionalizado. Eu venho aqui agradecer a todos os profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde que participaram desse grande mutirão contra a Covid-19 no dia de ontem. Agradecer também o apoio da Secretaria de Segurança do município de Campinas, principalmente da Guarda Municipal e também do Exército Brasileiro, que foram importantes no processo do dia de ontem. Campinas tem sido referência na luta contra a Covid-19. Muito obrigado a todos. E os dados totalizados serão divulgados ainda nesta segunda-feira, lembrando que esse dia D foi a vacinação de pessoas com problemas crônicos de saúde, chamadas comorbidades, e também para os motoristas de ônibus, o transporte público. A operação envolveu mil profissionais de saúde organizados em 240 equipes. E hoje, Campinas informa que aguarda o envio de novas doses para reabrir aí as vagas para as pessoas com comorbidades, para que elas possam fazer aí a sua imunização e também para os profissionais do transporte público. Vamos dar uma olhadinha no site que organiza tudo isso, Gabriel? Vacina.campinas.sp.gov.br. Neste site que você fará o agendamento. E aí, quando a gente abre, a gente tem as informações sobre o agendamento, como fazer e total de doses já aplicadas na cidade. Isso mesmo. Então, a gente aguarda essa informação da Prefeitura para saber se esse agendamento vai ser possível fazer ainda hoje ou não e vai depender, é claro, aí do envio de doses pelo Ministério da Saúde. Lembrando que Campinas são 145.117 pessoas que já foram imunizadas com as duas doses contra a Covid-19. Gabriel, a gente está aí nessa fase falando da vacinação. Lembrando que toda hora as pessoas podem ligar no 160 ou entrar no site para saber se foi aberto a esse novo agendamento no vacina.campinas.sp.gov.br. Mas, de acordo com o Plano São Paulo, iniciamos hoje esse quinto, digamos assim, quinto período da fase de transição do Plano. A gente continua ainda na fase de transição. Você lembra aí de casa, né? Fase vermelha, fase laranja, a gente continua na fase de transição, mas tem algumas mudanças aí, né? Isso, é o quinto período e nós tivemos um decreto municipal que ele adequa o Plano São Paulo em Campinas de acordo com as regras do governo do Estado. E olha só, lembrando que a partir de hoje até o dia 31, que é essa nova fase, nós temos aí a ampliação do funcionamento de estabelecimentos comerciais com autorização para capacidade de até 40% dos clientes. Nós fizemos aqui um material para ficar bem, digamos assim, resumido. Atendimento presencial agora pode ser entre 6 da manhã e 9 da noite. As atividades religiosas podem ser presenciais ou coletivas. E serviços gerais também passam a continuar, olha, consumo local, 6 da manhã às 9 da noite. Atividades culturais no mesmo horário, academias de esporte e salões de beleza também entre 6 horas da manhã e 9 da noite. Lembrando que as recomendações nessa fase são as seguintes, olha, até 40% da ocupação em todos esses estabelecimentos que nós acabamos de falar. O toque de recolher das 9 da noite às 5 horas da manhã e teletrabalho para atividades administrativas não essenciais. Inclusive, a orientação da Prefeitura é que haja um escalonamento de horário de entrada e saída das atividades de comércio, serviços e indústrias, porque esses horários impactam diretamente no transporte público. Por isso que existe esse pedido. Lembrando, então, que a partir do dia 1 de junho a gente tem aí uma mudança dessa nova fase com ampliação, digamos que uma flexibilização um pouco maior, Gabriel. Informações importantes, mas chama atenção, toque de recolher permanece na cidade de Campinas. Você viu aí, das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Então, vamos respeitar ainda mais neste período. As autoridades estão falando em uma nova onda chegando, então é algo que preocupa bastante. Então, agora é o momento da gente continuar nos cuidando para não deixar uma nova variante chegar até a cidade de Campinas e aumentar novamente a taxa de internações e também o número de óbitos na cidade de Campinas. Vamos falar agora porque a Prefeitura abriu uma consulta pública para falar sobre a prestação do serviço da gestão dos resíduos sólidos do lixo em Campinas. É a PPP do lixo. Olha só, é um serviço que faz tempo que Campinas tenta implantar essa PPP justamente para resolver a situação de coleta, transporte e o tratamento de todo o resíduo aqui da nossa cidade. Então, a Prefeitura abriu hoje uma consulta pública para receber contribuições da população para subsidiar a elaboração do edital de concorrência para a parceria público-privada para o investimento e a prestação dos serviços da gestão integrada dos resíduos de sólidos urbanos. O edital vai ser discutido numa audiência pública marcada pela Prefeitura no dia 28 de junho. A licitação vai definir a empresa ou um consórcio que vai assumir a gestão de toda a cadeia do lixo de Campinas nos próximos 30 anos. E o valor estimado para esse período é de 8,5 bilhões de reais que vai ser pago ao longo desses 30 anos. Mais informações no site da Prefeitura de Campinas, que é o www.campinas.sp.gov.br. A gente lembra que nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 e que a maioria dos municípios ainda tem que se adequar a esse plano para que a gente possa dar o tratamento adequado ao lixo produzido pela população. Agora, Mirna Abreu, amanhã alguma região de Campinas vai ficar sem água, inclusive um supermercado, empresa, moradores. Então, tem recado importante. Tem sim. Nós vamos ter obras ali na região da Vila Lídia. Vai ser uma obra da Sanasa para o serviço de manutenção em adutora. Então, ela vai interromper o fornecimento das 8 da manhã às 5 da tarde no Residencial Jatibela, no Alphaville Dom Pedro 2 e 3, no Jardim Eco Village, no Parque Imperador, no Residencial Parque dos Resedas e na Vila dos Plátanos. A Samsung, que é uma empresa que fica ali na região, e o Carrefour Dom Pedro também serão afetados com essa falta de água na terça-feira. Por isso, a orientação da Sanasa é que todos os moradores residenciais, ou até os comércios e edifícios que existem nessas regiões, sejam aí, façam a reserva de água hoje. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Tchau.